Mais uma vez, as fake news também estão atrapalhando a vida de muita gente. E o pior, gente, que está causando prejuízos a muitos trabalhadores. É que o novo golpe envia mensagens falsas para o celular da pessoa, informando sobre o pagamento do auxílio emergencial de Natal. A repórter Tati Sima tem as informações a respeito deste novo golpe. Circula em aplicativos de mensagens de celular e também nas redes sociais um novo golpe que promete um abono de Natal emergencial aos trabalhadores. É importante ficar atento, porque o Ministério da Cidadania alerta que este benefício não existe, que essa mensagem é falsa. Trata-se de uma fake news. O golpe funciona assim. O criminoso manda uma mensagem informando sobre um novo benefício do governo federal para o Natal. Junto com a informação, segue um link. Se a vítima clicar neste link, o golpista consegue acessar informações pessoais e sigilosas que estão no celular, como senhas, e-mails e aplicativos bancários. O governo liberou, sim, o abono salarial aos trabalhadores que estiveram empregados no ano de 2019. O PIS é pago para quem recebe até dois salários mínimos e está liberado por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor é calculado de acordo com o tempo em que o trabalhador esteve com a carteira assinada. Quem trabalhou os 12 meses do ano vai receber R$ 1.045,00. R$ 3.045,00. E aí